Oi, pessoal, tudo bem? Vlog de hoje vai ser a gente na rua, mostrar aí um pouquinho pra vocês de Cuiabá. A gente já deixou a Alice na escola bem cedinho, ela entra às sete e agora nós estamos indo, o Fred vai levar uns exames dele no médico e eu vou no dentista, tá? Pra fazer uma avaliação. Eu e ele vamos, na verdade. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha só, gente, o céu, não tem uma nuvem. O clima já tá começando a ficar bem seco, tá? Tá quente, tá calor, mas ainda não tá aquela temperatura muito quente não, né? Afinal, nós estamos no inverno. Mas assim, é 36 graus, 34 graus, é desse jeito. Aqui o Fred tá me explicando o que significa céu de brigadeiro. Então, gente, é isso aí, a nossa cidadezinha, ó. Vocês podem ver que lembra um pouquinho interior, né? Mas é a capital do nosso estado. Nós passamos por uma tacadista, eu não gosto muito de fazer compra nesse tacadista, mas eu acho que é mais, porque eu tô acostumada com o atacadão mesmo. E estamos em direção à clínica, né, do médico do Fred. Ele vai levar no neurologista os exames dele, ele faz um acompanhamento com o neuro. E depois a gente vai no dentista pra fazer uma avaliação. Eu, por exemplo, tenho uns 4 anos que eu não vou dentista. O Fred já não faz tanto tempo, não. Bom, atrasou tanto, demorou tanto, que a gente acabou indo almoçar fora. E depois a gente levou uma armita pros meninos. A gente tá indo lavar a mão aqui. E é isso, gente. Eu não gravei no restaurante, porque eu fico com vergonha. Chegando em casa, olha só, chegou uma encomenda da Amazon. Isso aqui é um travesseiro de corpo, que a Mel tava sentindo muita falta. Ela já tá começando a ficar meio desconfortável pra dormir, né? Não sei se é porque ela tem escoliose, a gravidez acaba mudando um pouquinho, né, a nossa coluna. Ela já sente um pouco de dor nas costas, enfim. Mas esse não foi presente, tá? Foi ela mesma que comprou. E podem ver que ela testou de várias formas, várias posições. Ela só não testou na cama mesmo, porque ela deixou pra hora que ela realmente fosse usar. Ela tem gostado muito. Ela achou que foi um ótimo investimento. E independente de você tá grávida, eu acho que é muito legal. Só que dá pra amamentar o bebê, que foi uma proposta que a Mel pensou. Mas eu acho que a almofada de amamentação é mais prática e mais confortável. Então, a gente vai colocar a almofada na lista do bebê. Quem quiser participar do chá de bebê da Mel, pessoal, eu vou deixar o link aqui. Você tem várias opções. E qualquer coisa, de qualquer forma que você puder participar, já ajuda muito, gente. Já quero aproveitar e agradecer pra quem já enviou os presentinhos. Pra aqueles que já compraram, mas ainda não chegou. Mas nós conseguimos ver todos que contribuíram. E depois eu vou fazer um vídeo separado de todos os presentinhos que ela recebeu, tá bom? Comecei esse vlog numa sexta-feira. E no dia de hoje, o que vocês estão vendo agora é de domingo. Nós fomos passear num lugar que fica no meio do mato. Essa estrada aí é em direção à Chapada. E aí a gente tá prestando muita atenção, porque a gente precisa ver as placas pra gente não errar. Porque fica do lado esquerdo da pista, tá? Então a gente precisa ter muita atenção. É sinalizado, mas se a gente der uma moscadinha, a gente vai perder a entrada. E depois a gente tem que fazer um retorno muito grande. E a pessoa que nos indicou, que nos orientou, ela foi só uma vez. Então ela orientou dentro do que ela podia. E como ela foi na frente, ela falou que qualquer coisa pra gente ligar pra ela. Então seguindo em direção à Chapada, nesse Sintep, você vai virar à esquerda. Não vimos essa plaquinha aí. Então nós teríamos que ter virado à direita em seguida, mas a gente foi reto. Nossa sorte é que a rua não era tão comprida e era uma rua sem saída. Então rapidinho a gente percebeu que a gente tinha errado, exatamente porque a rua morria. Então a gente voltou e quando a gente tava voltando, a Alice falou que viu uma placa. Que é aquela placa que eu circulei pra vocês. Nós passamos reto e não vimos. Então aqui, ó, a gente já tá de volta. E como vocês podem ver, tem a placa aqui, ó, falando pra virar agora à esquerda, né? Porque a gente tá voltando. Aí nós viramos. Gente, foi indo, indo. E quando tinha que virar, tinha a plaquinha. Então era só prestar atenção que tava tudo certo. E como vocês podem ver, tem muita terra. A gente tá indo realmente pro meio do mato. Lá é um restaurante e tem animais. Tem um riozinho. Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pra vocês verem que não é só pra ir pra comer. As crianças se divertem muito, gente. Elas ficam um pouco livres. A gente só fala pra elas não irem pro rio. Elas ficam um pouco livres, assim. Então elas correm, elas brincam. Tem parquinho. É como se fosse uma fazenda mesmo. Aí como que é o valor? Você paga 35 reais por carro. Aí lá dentro, tudo que você consumir, você paga. E aí a comida é comida, assim, caseira, né? Comida mais rústica também. É muito gostoso. E o que vale mais a pena é pras crianças, gente. Elas têm contato com animais. Tem macaquinho, tem ilhama, tem bode, tem cabra, tem galinha, peru, pavão, pato. Aqui nós temos uma guarita. Então o rapaz conversa com a gente. Aí a gente entra. E é dessa forma, tá? A gente paga tudo lá dentro e depois ele só libera pra gente passar. Não é muito longe, tá? Rapidinho chegou. Mas vocês podem ver que é bem dentro do mato mesmo. Aquela casinha branca que vocês estão vendo já faz parte do local, tá? Eu acho que chama Rancho da Nona. Eu não tenho muita certeza. Mas eu vou escrever aqui pra vocês. Chegamos no estacionamento. Como vocês podem ver, tudo cercadinho, tá? Então as crianças ficam sempre dentro do cercado. E os carros ficam fora do cercado. Estacionamento bem amplo mesmo. Ó, tô gravando pra vocês em volta. Olha só a dona Alice. Olha lá, ó, tem passeio a cavalo. Olha lá a menina andando de cavalo. Bom, aqui a gente já tava dentro da cerquinha, né? Então tem esse jardim aqui, ó, onde as crianças brincam. Tá vendo? Tem banquinho. Aí depois eu vou mostrar o macaquinho pra vocês, tá? Olha só, a Alice já tá explorando ali. Bom, agora nós já tínhamos almoçado, as crianças já tinham explorado. Aí eu vim ver aqui os macaquinhos que eles chamaram a gente pra ver. Veja bem, gente, eles são mansinhos, né? Eles não correm, se escondem, mas eles também não deixam chegar muito perto. Você vai chegando perto, eles vão subindo, tá? São, acho que seis macaquinhos. Tá faltando um aí. É que ele tá na outra árvore. Mas a gente conseguiu cortar seis... A gente conseguiu contar seis. Cortar não. Ó, por que que eles tão subindo? Porque eu tô me aproximando. Ali, ó, as crianças estavam andando de charrete. Tinha algumas crianças também que estavam andando a cavalo mesmo. Em cima do cavalo. Mas tem sempre um funcionário que fica puxando o cavalo. Aqui é uma área que tem lhama, tem pato. Enquanto isso, a Mel mandou esse vídeo pra mim. São 1h20 agora. E, tipo, como o Gui falou que ia chegar mais ou menos duas horas. Eu deixei pra... Colocar o macarrão depois pra ele não comer frio. Mas, mãe, olha isso. Eu espero que sobre só pra você experimentar depois. Creme de batata com linguiça. Aqui tem queijo, tem um pouquinho de requeijão também. O Felipe liberou o sem lactose. Eu ia colocar creme de leite, mas eu achei que nem precisou. Porque, né? E, mãe, sério, tá muito gostoso. Modéstia à parte. Sério, ficou muito bom. E é isso. De volta ao rancho, consegui achar aí os patos pra vocês. Aqui as crianças estão andando a cavalo. Eu não quis mostrar muito elas, porque eu não tenho autorização dos pais pra mostrar. Aqui, ó. A Alice tá andando de charrete. Ela tá aí com a criançada. Tem bastante gente. Várias mães aí. Ah, gente, é muito gostoso. E pra criança, eles aproveitam muito. Agora, é bom levar um amiguinho, né? Agora, olha só. O bode. Filmei aí um pouquinho pra vocês, ó. Vários bodezinhos. Tem um que tá sozinho, não sei porquê. Ai, que belezinha, gente. Acho que são os filhotinhos. E aqui tem um cabrito, né? Ah, sei lá o nome desse aí. Pra mim, esse que era bode. E agora, no final, a hora que a gente tava indo embora, as crianças começaram a jogar futebol, gente. Com o Peru. Olha só. Ele brinca mesmo. Ele brinca. Vocês vão ver ele aí tentando chutar a bola. É uma graça. E as crianças amaram, sabe? Ficar aí chutando. Olha lá, ó. Ele segurando a bola. Aí, ele, olha lá, chutandinho com a perninha. Olha que gracinha. Nossa, foi a atração, gente. Foi a cereja do bolo. Ficar olhando ele brincando aí com as crianças. No final, ele até ficou cansadinho. Mas, ainda assim, ele queria brincar. E ele deixa, a hora que as crianças vão pegar a bola com ele, ele não se importa. Ele não bica, nem nada. É aquele animal que já tá acostumado mesmo, né? Bom, gente, eu vou deixando aí umas imagens pra vocês, tá? E eu já tô finalizando esse vlog. Eu vou ver se eu acho umas fotos do riozinho. Porque quem desceu no riozinho com as crianças foram os pais. Então, nós combinamos que os pais iam levar as crianças no rio. Algumas mães que quiseram ir foram também, que a gente tava várias famílias. E eu, por exemplo, fui uma das que fiquei na mesa conversando com quem ficou também. E aí, se eu achar as fotos que o Fred tirou da Alice, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Com o Peru jogador de futebol. Um beijo bem grande e fica com Deus. E não esqueça de ver o link aqui na descrição. Um beijo bem grande e fica com Deus.